Música 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 Orelha, orelha, orelha. Uma vez que ela e irmã foi um copo de 10 mil capíticos Que elas gostam de fazer de terça não Vamos pro rancho da minha alusão da chuva Boa da Breida! Comissão! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Seguindo o que é 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 que O que é isso? 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 O que é isso?